Depois da operação realizada pela Polícia Federal ontem na Secretaria de Educação de Cachoeiro, além de residências de servidores, a quinta-feira começou com outra operação. Dessa vez é do Ministério Público e envolve a Prefeitura de Mimoso do Sul. Vamos ao vivo com Gustavo Ribeiro, que tem mais informações pra gente. Gustavo, dessa vez, qual o objetivo da operação? Conta pra gente, por favor. Pois é, Gabi. Olha só, o objetivo dessa operação agora está na obtenção de novos elementos de prova para a investigação que apura a contratação fraudulenta de empresas de contabilidade por parte da Prefeitura de Mimoso do Sul. A operação, denominada Carfana 1, foi deflagrada pelo Ministério Público com apoio do GAECO e participação do Núcleo de Inteligência da Assessoria da Polícia Militar do Ministério Público. As buscas estão sendo efetuadas nas residências e endereços comerciais de trabalho dos investigados situados no município de Mimoso do Sul e também de Conha. As investigações iniciais apontam para uma associação de empresários e servidores públicos municipais que, com a falsa prestação de serviço de assessoria contábil, lesaram os cofres públicos. São investigados por crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. As medidas de busca e apreensão foram redeferidas pela 2ª Vara da Justiça Estadual de Mimoso do Sul e participaram da Operação Promotores de Justiça da Promotoria de Mimoso e do GAECO Sul, bem também como os policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria da Polícia Militar do Ministério Público. Olha só, Gabi, a gente recebeu informação agora há pouco também por parte do Ministério Público que uma pessoa foi presa por um porte ilegal de arma de fogo, mas ela não tem, por enquanto, nenhuma ligação direta com essas investigações do Ministério Público na cidade de Mimoso do Sul. Só para a gente poder reforçar, então, a operação do Ministério Público com participação do GAECO e também da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar do Ministério Público na Prefeitura de Mimoso do Sul, estão investigando os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa por uma possível contratação fraudulenta de empresas de assessoria contábil na Prefeitura de Mimoso do Sul. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação e tendo mais informação. Eu volto ainda hoje para a gente poder atualizar esse caso. Gabi, com você no estúdio. Ótimo, Gustavo. Obrigada, viu? Fica combinado assim. Então, qualquer novidade pode chamar a gente para você trazer as atualizações.